Ilha de Arquimedes e do Sol Dura Sicília Por tantos povos Mil e uma vezes invadida Três continentes a te olhar Sempre em vigília Passaram as guerras E continuou tua mesma vida És casa antiga, austera E sóbria na mobília Em que a novidade se chegar Já está vencida Onde a pátria vale bem menos Que a família Onde as bandeiras Menos Que o arado da tua lida Terra da honra e daquele príncipe de Salina Aristocrata de um tempo antigo e acabado Que viu seu mundo desintegrar Nasce na ruína Mas que ainda assim Já sabendo ser passado Riu de si mesmo E da nobre ação Garibaldina Que mudava tudo Para enfim Nada Nada a ser mudado O Leopardo Poema de Martim Seda Mas que ainda assim Não tem nada Ou seja